Pois é, meu amigo, Tyron Woodley vs Jake Paul vai ter um segundo capítulo no boxe. Se você não viu, Tommy Fury se lesionou e o youtuber anunciou que o ex-campeão do UFC vai ser o seu substituto. O anúncio foi feito nessa segunda-feira, juntamente com uma declaração do próprio Fury, dizendo que lesionou a costela durante os treinamentos. Paul, aliás, revelou que o nome de Woodley foi prioridade pra ele e pra sua equipe na hora de pensar em um novo adversário. Ao podcast The MMA Hour, ele disse Nós até chegamos a pensar e discutir um nome ou outro, mas a primeira ligação que fizemos foi para o Woodley. Ele disse que estava treinando pra lutar em janeiro, está em forma e fechamos. Ele vai ganhar outro cheque gigante e ainda vai poder se vingar. Torço pra que seja tudo bem com o Fury, mas não dá pra negar que essa foi uma lesão providencial, que veio num momento preciso. Afinal de contas, tem muita gente por aí que tava se lembrando que daqui a duas semanas apenas, Paul e Fury entrariam num ringue de boxe pra fazer uma luta entre celebridades? Eu, claro, não posso ouvir a sua resposta, mas se eu chutar que não, e basear aí também na minha própria percepção, já que eu mesmo mal tava lembrando que essa luta tava chegando, a chance de eu acertar é bem alta. A história como um todo deixa uma sensação muito clara. Até que algo mude drasticamente, pelo menos por hora, Jake Paul precisa bastante do mundo do MMA. Se você comparar os dados de tração e buscas ao longo do tempo das lutas entre Jake Paul e Tyron Woodley, e Jake Paul e Tommy Fury, é sacanagem. A atenção recebida pela luta contra o britânico é muito inferior. E claro, esse nunca é um bom indicativo para um evento que precisa vender PPV pra se pagar. A mídia de boxe não deu muita atenção. Os tabloides britânicos, sempre ávidos por fofocas das celebridades que participaram dos seus reality shows, também não. Uma das principais histórias que circularam nos últimos meses sobre essa luta, acredite se quiser, foi justamente sobre como Jake Paul estava sendo criticado por não pegar a revanche com Tyron Woodley e aí se enfrentar Tommy Fury. Então, Tommy Fury está fora, Tyron Woodley dentro e uma chuva de cobertura na imprensa especializada de MMA. E isso em uma semana de altíssimo tráfego, já que estamos às vésperas do UFC 269, o último PPV de 2021. Me parece lógico, então, concluir que é nesse nicho que o youtuber se dá bem. E é nele que ele vai insistir mais um pouco, pelo menos até uma nova tentativa de furar a bolha, ao menos no que diz respeito, claro, aos esportes de combate. E a luta? O que está em jogo aí? Olha, vou te dizer que tem narrativas interessantes para os dois lados. Para Jake Paul, a ideia é conseguir outra vitória sobre o Woodley e reforçar sua imagem como um lutador pra valer, eliminando aí qualquer comentário sobre a atuação apática do adversário na primeira luta. Qualquer noção, pra falar um português claro, de que tudo não passou de uma cagada. Por outro lado, pra Tyron Woodley, o objetivo é mais claro ainda, limpar essa mancha do seu histórico. Aliás, a maior mancha do seu histórico. O negócio vai até além do fato dele ter sido derrotado de forma categórica por um adversário que, apesar de ser mais alto, mais pesado e mais jovem, tem uma fração da experiência dele em esportes de combate e de alta performance. Tem também o episódio da aposta da tatuagem, que o Woodley até fez tentando tirar uma onda no seu dedo médio, mas que acabou ficando extremamente constrangedor. Ter a possibilidade de empurrar tudo isso pra debaixo do tapete e no processo ainda embolsar um cheque gordo não me parece um mau negócio pra quem saiu da última luta extremamente baixa. Acrescente-se aí o fato de que se o Tyron Woodley ganha, há uma enorme chance de que role uma trilogia. E só de mencionar isso, o barulho de caixa registradora já começa a bater na cabeça dele. Tem uma pimenta extra nessa história também. Depois da primeira luta, o Dylan Dennis, aquele mesmo que tem um cartel negativo em lutas contra seguranças e pessoas aleatórias na rua, disse que havia uma cláusula no contrato do Tyron Woodley que impedia que ele nocauteasse o Jake Paul, o que explicava a postura apática dele no ringue. Jake Paul não só negou a história, como também dobrou a aposta e colocou uma cláusula no atual contrato de 500 mil dólares para o caso de Woodley realmente nocauteá-lo na revanche. Pra não deixar passar batido, tem uma outra pessoa que deve estar olhando essa história toda e salivando e esfregando as mãos. Nate Diaz. Um dos lutadores mais especulados para enfrentar Jake Paul. Assim que fizeram a sua tão comentada luta de despedida do UFC, Diaz com certeza ganhou bastante poder de barganha depois dessa história toda. Isso porque, com atenção cada vez mais voltada para o MMA, o nome de Nate Diaz vira o alvo principal para o próximo passo do youtuber. Por fim, deixo aqui uma última consideração sobre esse jogo dos números nos esportes de combate que a gente faz volta e meia aqui no sexto round, mas que se provou verdadeira mais uma vez. Personagens são importantíssimos e narrativas e histórias são fundamentais. Para se construir um blockbuster, é preciso de muito trabalho, investimento, carisma e, na maioria das vezes, uma generosa pitada de sorte. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí, antes de mais nada, se você estava ligado que essa luta entre o Tommy Fury e o Jake Paul estava chegando e o que você achou dessa troca, dessa volta do Tyron Woodley fazendo a revanche imediata contra o youtuber. Se ele vai mesmo ficar no nicho do MMA e vai esquecer qualquer possibilidade de luta de boxe contra outro nome, a não ser que seja, claro, um gigante como um Floyd Mayweather da vida, por exemplo. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o canal a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês a sorteios de camisetas exclusivas. Falando das camisetas, um recado para os wrestlers All-American. Na última quinta-feira, a gente realizou o sorteio de 10 camisetas, sorteio especial de final de ano, presente de Natal, mas alguns de vocês ainda não compareceram no post para deixar o endereço de e-mail e reclamar o seu prêmio, para que eu entre em contato e a gente possa organizar a entrega, qual o modelo que vocês vão querer, etc. Então vocês têm até na quinta-feira para fazer isso, a gente vai estar aguardando. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratoninha sexto round nessa terça-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!